Nesse vídeo eu vou te falar o que você deve estudar para esse próximo concurso da Guarda Municipal de Manaus que já vai ter o seu edital publicado aí, gente, agora que foi contratada a banca IBFC bora meter a cara nos estudos, minha gente, não deixa esse edital ser publicado para te querer começar a estudar não então preste atenção nesse vídeo Fala pessoal, o delegado Fábio Silva aqui, gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal para ajudar você que quer focar esse concurso da Guarda Municipal de Manaus temos aqui a banca IBFC contratada e nós aqui já temos as possíveis disciplinas desse próximo concurso inclusive tem uma disciplinazinha ali, não sei se você assistiu um vídeo que eu já postei aqui no canal tem uma disciplina aí que está gerando bastante polêmica, bastante debate mas vamos lá, gente, vamos ter aqui um bloco de conhecimentos gerais o que é esse bloco de conhecimentos gerais? são essas disciplinas que em tese seriam português, raciocínio lógico, matemático e atualidade então teríamos esse bloco com três disciplinas referente a raciocínio lógico, raciocínio lógico, matemático existe a possibilidade de ser retirado do edital pelas informações que eu recebi então pelo que eu recebi, parece que na parte de conhecimentos gerais vai ficar só português e atualidade e o bloco maior da prova, inclusive com divisão de pesos ali para cada uma das questões são as disciplinas direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direitos humanos, legislação extravagante onde é lei de drogas, estatuto do desarmamento, a lei Maria da Penha, essas leis o estatuto do servidor municipal de Manaus, o estatuto dos servidores de Manaus que é a lei 1771 de 1971 é a lei 1118 de 1971 é o estatuto dos servidores de Manaus o estatuto geral da guarda municipal de Manaus e o estatuto geral das guardas municipais são oito disciplinas pelo que eu recebi aqui teríamos essas disciplinas duas ali de conhecimentos gerais português e atualidade e as demais seriam todas disciplinas ligadas ao direito Fábio, o que eu tenho que fazer para começar a estudar? gente, você tem que pegar o que eu chamo de ritmo de estudos eu sei que quando sair o edital vai dar um pouco de medo em vocês porque tem muitas dessas disciplinas que você talvez nunca estudou mas a situação é a seguinte, pessoal de cada uma dessas disciplinas existem os assuntos mais cobrados inclusive a gente tem já um mapeamento eu tenho esse mapeamento em relação à banca IBFC até porque foi a IBFC que fez o concurso do Detran e do Amazonas então a gente fez todo o levantamento dos assuntos alvos de ouro mas de cada uma das disciplinas você vai ter que focar os assuntos mais cobrados virar um mestre dominar esses assuntos que eu chamo os assuntos alvos de ouro é assim que um concurseiro que vai chegar forte nessa prova tem que estudar se você for querer bater ponto por ponto do edital de cada uma dessas disciplinas provavelmente você vai passar muito rápido por disciplinas por assuntos que não era para você passar tão rápido era para você mais lento ou você vai perder tempo estudando assuntos que não era para você perder por exemplo, vou te dar aqui um pequeno exemplo a pessoa quer estudar todo o edital, correto? aí ela vai perder um tempão lá estudando direito administrativo todos os assuntos direito administrativo a IBFC, ela provavelmente vai trazer ali os assuntos princípios do direito administrativo organização administrativa o que é autarquia, fundação, empresa pública aí ela vai trazer atos administrativos poderes administrativos responsabilidade civil da administração pública vamos pegar aqui esses cinco tópicos dos cinco aqui o que é disparado, disparado, disparado o mais cobrado é responsabilidade civil da administração pública ou seja, você sendo guarda municipal de Manaus se você dá um tiro e acerta um inocente quem é responsável por ter atingido aquele inocente? quem é que vai ter que pagar a indenização para a família daquele inocente que você como guarda municipal de Manaus com um tiro acertou a pessoa sem querer? será que é você que vai ter que denizar a família do morto? será que é a prefeitura de Manaus? será que é a guarda municipal de Manaus? é esse que é o assunto mais cobrado de direito administrativo quando a gente vai para direito constitucional nós temos o artigo 144 da Constituição pode anotar gente artigo 144 todas as provas que a IBFC fez de guarda municipal pelo Brasil caiu o artigo 144 da Constituição então por aí você já tem uma noção que é o que eu estou te querendo te provar que se uma pessoa quiser estudar ponto por ponto edital ela não vai passar ela tem que ter ali uma noção quais são os assuntos mais cobrados tá? espero que nesse vídeo está abrindo um pouco a tua mente porque eu sei que muitos de vocês estão talvez bitolados ali de querer eu vou estudar todo o edital ou até mesmo quando sai o edital a prova vai ser do edital para a prova 60 dias somente muita gente pira meu Deus eu vou ter que estudar tudo isso em 60 dias meu Deus o cara pira o cara surta tá? e na realidade um concurseiro que é mais que eu chamo concurseiro profissional já sabe exatamente como é que funciona o mundo dos concursos que ele tem que pegar os assuntos ali dividir assuntos relevantes e assuntos não relevantes ele sabe que 60 dias dá pra hum chegar muito, muito, muito forte numa prova como essa da Guarda Municipal de Manaus tá bom? olha logo abaixo aqui desse vídeo tem uma série de materiais inclusive pra você dar uma olhada nas disciplinas e nos assuntos já desse possível concurso da Guarda Municipal de Manaus nesse próximo concurso da Guarda Municipal de Manaus temos aqui o edital verticalizado Guarda Municipal de Manaus é gratuito temos o desafio 14 dias se você quiser 14 dias comigo ali te orientando ali pra você pegar ritmo de estudos também temos aqui esse projeto desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus e temos também um pacote muito mais completo que é a minha mentoria da X Guarda Municipal de Manaus a mais completa e a mais poderosa de todo o Brasil não existe mentoria igual a minha para a Guarda Municipal de Manaus pode procurar que a nossa aqui é realmente a mais poderosa tá? não tenho dúvida nenhuma disso então dá uma olhadinha aqui nos materiais logo aqui na descrição desse vídeo e vamos juntos pessoal o que mais eu quero é ver você mudando a tua vida e a vida da tua família com a tua aprovação nesse concurso público da Guarda Municipal de Manaus e vamos juntos e vamos juntos